Oi, amores, tudo bem? Eu vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês agora, tô fazendo o cadastro aqui pra trabalhar no iFood de entregas com a Juna e confesso que eu tô ansiosa demais porque já foi aprovado os meus dados básicos, a foto do rosto, a foto do documento, né, o que foi o RG e agora faltam só os documentos bancários, né, os dados bancários, gente, que tá em análise. Eu fiz esse cadastro um pouco mais cedo, né, eu não lembro que horas eram mais ou menos, acho que era por volta de umas 16 horas, né, enviei a documentação, que na verdade é documentação, né, é só a foto do RG mesmo, a frente e verso, no meu caso, né, que eu optei por trabalhar com bicicleta, né, e que é a Juna, tá, gente? E aí colocou, né, tirei uma selfie, mandei os dados básicos que são nome, endereço, essas coisas assim, né, e mandei os dados bancários. Os dados bancários, eles vão fazer um depósito de um centavo na conta em até sete dias pra poder verificar se realmente os dados são seus, né, se os dados bancários são seus, porque você não pode fazer o cadastro com conta de outra pessoa, tá? Você pode até estar usando uma conta poupança aqui, no caso do cadastro, pra trabalhar com iFood, porém, tem que ser uma conta de recebimento, né, que você vai receber os seus pagamentos, a conta tem que estar no mesmo CPF do cadastro, tá? Caso contrário, não é aprovado. Então, aqui eu tô bem ansiosa, pessoal, porque já foi aprovado, né, a maioria aqui, a maior parte dos dados pro cadastro, cadastro, e agora só tá faltando a análise dos dados bancários, e acredito que vai dar certo, porque, né, a parte mais burocrática foi, e os dados da minha conta sempre dão certo em todos os cadastros que eu faço, né? Então, acredito que vai dar certo sim, gente. E aqui eu já vi alguns videozinhos sobre as dicas de trabalhar com iFood, tá dizendo como você conseguir a bag e a jaqueta, e eu já fiquei preocupada por isso, mas tá dizendo que você não precisa, né, não é obrigatório você ter a bag e a jaqueta do iFood pra trabalhar. Então, agora, meus amores, são dez horas já, são vinte pras dez da noite, né, vinte e uma e quarenta, e aqui no meu celular, vinte e uma e trinta e seis. E aí, eu vou aguardar, que acredito que até amanhã, ou até daqui a sete dias, né, que é o prazo que eles pedem pra depositar um centavo na conta pra verificar, é, vou aguardar aí, quando eu tiver a resposta final, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? E aí, gente, caso seja aprovada, vou fazer o vlog de entrega pra vocês, ó, que legal. Vocês já conhecem a doida do caramba que trabalha, trabalha não, né, fazendo os vídeos com a Juna? Agora, ó, mais uma opção, talvez se der certo pra mim, já vou dar dica pra vocês aí, eu já vou dar letra pra vocês, pra vocês trabalhem no iFood também. É, renda extra, né? E depois eu vou tentar fazer o cadastro do Uber entregas também, tá? E tudo que eu vou conseguindo, eu venho falar pra vocês, tá bom, meus amores? Então, eu vou aguardar até ser aprovado, e depois eu volto pra completar o vídeo aqui pra vocês. Gente do céu, tô me tremendo tordinha, tô me tremendo todinha, que eu acabei de ser aprovada pra trabalhar no iFood com a Juna. Eu tô com medo, gente, meu pai do céu, pensei que ia demorar um pouquinho mais pra ser aprovada, mas graças a Deus até que foi bem rápido. Hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 29? Se eu não me engano, foi no dia 27 que eu fiz o cadastro, né, e aqui já foi aprovado, né? Aí aqui eles mandam, né, uma mensagem no WhatsApp dando as boas-vindas, você acaba de ganhar um cupom de 100 reais pra comprar a sua bag, né? E aqui tem um bônus, né, que eles explicam, é um bônus de 150 reais e um cashback de 70 reais pra você conseguir a sua bag, né, grátis, né, digamos assim. Porque eles te dão esse desconto de 100 reais, que é a primeira bag, né, que vocês vão colocar ali na loja do entregador no momento que estiver comprando a bag, né, e depois você pode retornar esse valor, né, se você concluir 21 rotas nos 15 primeiros dias ativo, né, no app, a partir da data em que você foi liberado pra trabalhar, né? E aí o bônus de 150 reais e o cashback de 70 vão estar disponíveis no seu extrato em até 14 dias, né? E aí, gente, eu teria que já estar, eita, teria que já estar indo, né? A minha filha tá dormindo, ela foi pro estúdio da aula hoje no meu lugar, eu tava super ansiosa pra ser liberada pra trabalhar e agora vamos ver, né, gente? Aí aqui eles falam também sobre rotas rejeitadas ou canceladas, não entram na contagem das 21 rotas, tá? Então não vai contar, são 21 rotas concluídas. O cashback de 70 reais só ficará disponível caso tenha comprado a bag usando o cupom primeira bag, tá? Ou seja, se você comprou lá na loja do entregador a sua bag com esse cupom, né, acho que tem que ser na caixa alta, né, porque tá mostrando caixa alta, letras maiúsculas, tá, gente, caixa alta. Primeira bag, aí você comprou, né, você tem aquele desconto lá. E também tá dizendo que você não é obrigado a comprar a bag, né, pra ganhar o bônus de 150, basta concluir essas 21 rotas, tá? As são somente para entregadores que concluírem as rotas na cidade de São Paulo, né? Ou seja, aqui é pra São Paulo, né, mas acho que outros estados devem ter promoções parecidas, né? Então, gente, eu vou lá tentar, né, eu vou assistir um videozinho aqui pra ver como funciona o aplicativo, que eu ainda não sei nem entrar no aplicativo ainda, gente, por causa da ansiedade, mas eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu vou gravando pra vocês, tá bom? Porque aí quem já adquiriu sua Juna, quiser trabalhar, né, fazer uma segunda renda extra, né, no segundo valorzinho aí, é bom, né, gente? Eu vou ver aqui tudo direitinho e depois eu mostro pra vocês em detalhes. Não. Ai, gente, nós estamos tristes. Primeiro dia de trabalho no iFood, tocou uma entrega pra gente, a gente acabou de ligar o aplicativo e já tocou. Nós acertamos rapidamente, mas quando nós saímos de casa, eu não esqueci de ligar os dados móveis, gente. Aí, no meio do caminho, a gente levou, sei lá, coisa de um minuto pra chegar no local, né, na coleta. E quando nós chegamos lá, que eu fui colocar lá no aplicativo e cheguei no local, né, da coleta, aí apareceu pra mim uma mensagem. Você tem certeza que você chegou no local? Eu cliquei em sim, aí ele colocou. Sua entrega foi cancelada. Quando eu fui ver, eu tinha esquecido de religar os dados móveis, gente. Porque em casa tem Wi-Fi. E aí, como em casa tem Wi-Fi, eu desliguei os dados móveis e quando a gente saiu de casa, né, perdeu a rota. Mas é isso, né, agora nós estamos aqui na pracinha esperando tocar de novo. Mas aí é só pra vocês verem, né, a primeira rota feita, mas infelizmente foi cancelada. Mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês, gente. Eu tenho fé que ainda toque hoje pra nós e aí depois eu vou mostrando pra vocês direitinho, tá bom? Gente, nós já fizemos algumas entregas agora, né, depois daquela entrega que a gente acabou perdendo, né, sorte de principiante. Nós perdemos a nossa primeira entrega porque eu fiquei tão empolgada e saí correndo daqui com a Celina e acabei esquecendo de ligar os dados móveis, né. Então, quando nós saímos de casa, né, saímos do nosso Wi-Fi, aí, né, acabou cancelando porque a gente ficou sem os dados móveis e quando nós chegamos lá na coleta, não teve como confirmar o pedido, a retirar. Então, essa primeira entrega nós perdemos, mas nós já fizemos mais três, né, aí tá mostrando finalizadas duas, mas é porque o aplicativo ele vai atualizando. Depois vai aparecer três finalizadas e uma que não foi, né, mas não recusamos nenhuma, aceitamos quatro rotas. Por enquanto, gente, em poucos, em outros, que a gente começou a fazer entrega. A gente saía de uma entrega e já tocava pra outra. E aí, depois eu vou mostrando pra vocês direitinho, vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Oi, amores! Voltei aqui pra falar com vocês um pouquinho, né, sobre o nosso primeiro dia no iFood. Na verdade, né, nosso segundo dia, nós fomos ontem, começamos ontem no sábado, dia 2 de março. Hoje é dia 3 de março de 2024, né, um domingo. Nós não tivemos muitas entregas, gente, assim, muitas, muitas entregas, porque nós desligamos o aplicativo em um momento que a gente viu que estava tocando demais, porque nós pegamos uma última entrega pra poder vir pra casa, almoçar, né, pra poder voltar depois. E essa última entrega que nós pegamos, o restaurante estava com o endereço errado. Então, nós rodamos muito com a Juna, né, muito mesmo. Rodamos, sei lá, quanto tempo, mais de 15 minutos pra tentar encontrar o local. Quando chegamos no local, o iFood estava dizendo que o local era ali, o Google Maps estava dizendo que o local era ali, mas nós, na frente do número do local lá, tocamos a campainha, o rapaz saiu e falou, olha, não é aqui não. Então, nós tentamos achar de todos quantos a gente não conseguimos achar, aí a nossa corrida foi desalocada, né. Então, a gente, nós desligamos o aplicativo pra gente poder estar vindo pra casa almoçar, né. E aí, ó, agora no período da manhã nós fizemos quatro, né, pegamos quatro rotas. Infelizmente, só três que nós concluímos com sucesso, né. A outra deu problema. E agora nós íamos sair de novo no período do café da tarde, da janta, só que começou a chover, né. E como, gente, na rua as entregas, eu acho muito perigoso a gente ficar de junta, porque são muitos pilotos, né, muitos motoqueiros e chuva. Aí é complicado. E quando a gente liga o nosso aplicativo, gente, já começa a tocar, né. Ó, nós fizemos só dois dias, ó, por enquanto. Deixa eu colocar aqui, foram as três corridas de março, né, de domingo, né, hoje dia três. Ó, teve uma taxa de espera, que essa taxa de espera já era pra lá de meia-noite, que nós estávamos esperando um pedido sair. E quando a gente chegou lá no, acho que foi no McDonald's, se não me engano, aí acabou atrasando o pedido, né. Então, vou mostrar pra vocês aqui só os dois dias. Aqui, ó, semana de 26 de fevereiro a 3 de março. Tá? Só pra vocês verem esses dois primeiros dias. Tá? E assim, gente, dois primeiros dias, né, que não foram os dois dias inteiros, tá. Nós ligamos o aplicativo por volta de, e ficamos com ele ligado por volta de duas horas, duas a três horas no sábado, que foi um período da noite, né, que a gente tava, assim, com receio de ligar o aplicativo. A gente ainda tava muito ansiosa, com muito medo, né, ansiosas. Mas aí, nós ligamos, é assim que nós ligamos, já tocou. A primeira tocou dentro da nossa casa, aí a gente já saiu pra fazer entrega. E hoje, que nós fomos tentar o período da manhã pra fazer o horário do café, mas aí eu não quis fazer o horário do café, é que eu quis lavar o banheiro de casa, deixar tudo limpinho pra depois sair. Aí nós saímos por volta das onze e pouquinho, pra poder fazer o horário do almoço no domingo, né. E aí nós tivemos as quatro chamadas, uma atrás da outra, gente. Só que uma, infelizmente, tava com o endereço errado, tá? Então, foram essas entregas aqui em períodos curtos, gente. Vocês podem ver que é uma atrás da outra, ó. Deixa eu vir aqui ontem, né, no sábado, dia 2 de março. Ó, a primeira tocou 19h53, aí as 20h30 já tocou a outra, aí as 20h54 tocou a outra, aí a gente desligou um pouquinho pra voltar em casa pra ver como os meninos estavam, né. E aí quando nós já estamos ligando esse aplicativo, aí de novo, tocou, né, 23h26. Aí depois disso, gente, tocou uma outra, só que aí a gente não pegou, porque tava mandando pro lugar muito distante, e a gente tava na radial. E um medo louco, porque de noite, todo mundo passando muito rápido, e como a Juna que a gente foi, foi a Juna 350, ela só alcança 25km por hora. Então a gente ficou com medo, eu fiquei com medo de estar com a Celina de madrugada correndo, né, e aí a gente voltou pra casa. E esse adicionalzinho aí foi de uma entrega, da última entrega, das 23h26, que aí eles atrasaram, acho que um tempinho, besta lá. Aí veio esse adicional de 15 centavos, tá? E no domingo, né, que logo quando a gente ligou o aplicativo, nós ligamos o aplicativo e saímos de perto de casa, a gente foi descer uma rua aqui pertinho de casa, né, ali na pracinha do Morumbizinho, que a gente sabe que tem bastante restaurante, nós chegamos lá, encostamos a moto, não é a moto, encostamos a Juna e já tocou, tá? Então, ó, vocês podem ver que é uma atrás da outra. Tocou 11h47, depois meio-dia e 17h, depois meio-dia e 48h. Tem esse tempinho aí de espera de uma, entre uma e a outra, né, gente, por causa da quilometragem, né, a distância entre uma e outra. Mas sempre que, sempre, a gente começou ontem, né, mas quando a gente liga o aplicativo, ele já começa a tocar rapidinho. Eu não gravei pra vocês as rotas, as entregas, gente, porque eu tô sem a minha câmera de capacete ainda, tá? Então, quem quiser tá ajudando aí, colaborando com o canal, tem um valeu demais, né, quem quiser poder, quem puder, né, tá ajudando a gente pra gente comprar uma câmera legal pra fazer os vídeos, se você quiser tá ajudando, contribuindo, aí tem um valeu demais que vocês podem tá dando uma força pra gente, tá? Pro nosso canal. E aí eu venho gravar todos os nossos dias de entrega, né, a gente vai pegar firme, porque o iFood, assim que você entra, ele dá tipo uma metinha pra você, né? Você tem 15 dias pra fazer as primeiras 21 entregas. E se você consegue bater essas 21 entregas em 15 dias, você ganha mais 150 reais de bônus, né, de gratificação. Ou seja, nós estamos já com 7 entregas, né, faltam algumas ainda, e a gente vai correr atrás pra ver se a gente consegue bater essa meta. A Selina foi dormir um pouquinho depois do almoço, né, pra descansar um pouquinho, que a gente levantou cedo pra ir, só que a gente ficou enrolando, eu aproveitei pra limpar a casa, aí ela foi descansar um pouquinho, porque agora, por volta de umas 6, 6 e pouquinho, assim que parar a chuva, a gente vai de novo, tá? E aí eu venho mostrar pra vocês. E assim que eu conseguir tá gravando com outro celular, ou uma outra câmera, eu pretendo tá fazendo, é, V-log pra vocês, mostrando como que é o dia a dia no iFood, tá? Porque eu sei que muita gente quer começar, e não sabe como. E aí eu vou dar umas dicas pra vocês, né, dos primeiros dias, o que eu tô vendo, o que eu tô conversando com os outros motocas. E a gente conversa bastante, gente, é muito legal. Só dois dias, né, algumas horas, eu já tô falando no, né, como se tivesse 5 anos no iFood, mas enfim, tá, gente? Aí, aqui, ó, tô com o aplicativo indisponível, por enquanto, por causa da chuva, tá? E quando eu for ligar, eu vou ligar aqui em casa mesmo, tá? Eu vou ligar e vou aguardar em casa um pouquinho, pra ver, né, como que vai ser, se vai tocar bastante. Ah, gente, é, algumas coisas aqui no aplicativo só são liberadas depois de um tempo, tá? Eu não sei quanto tempo, né, que leva pra liberar algumas coisas, mas enfim, conforme for liberando, a gente vai mostrando pra vocês, tá? Aqui é a parte do score, que não vai aparecer pra mim ainda, né, que eu sou nova, só tem dois dias que a gente tá no iFood, mas assim, começar a aparecer, eu mostro pra vocês, tá bom? Caso eu e a Celina, a gente consiga tá saindo novamente hoje, por causa da chuva, tava chovendo bastante aqui, gente, aí eu volto e gravo pra vocês. Vou tentar gravar a tela, né, vou falar pra Celina aí, conversando com o cliente na hora da entrevista e tudo mais, pra gente gravar a tela, como eu tô fazendo agora, né? E aí, quando eu comprar, acho que uma GoPro, acho que ajuda, né? Assim que eu comprar a camerazinha, aí vai ficar muito mais fácil pra tá gravando pra vocês, eu quero trazer bastante vlog e passar muitas informações pra vocês, tá bom? Então, bom, por enquanto é isso. Se eu voltar hoje ainda, eu gravo o restante do vídeo pra vocês. Tchau, 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 tchau.